Olá galera, estamos hoje aqui em Feira de Santana, Bahia No maior anel rodoviário do Nordeste Você que pensa que vida de cinegrafista é brincadeira, não é não? É isso total, o tempo inteiro Por isso valorize o nosso trampo, o nosso trabalho, o nosso corre Olha aí a bichona que tá vendo aí, a gigante aí, ó pai Olha como é que trepida essa estrutura, galera, de concreto Vocês não tem noção que a gente cinegrafista passa Pra levar uma imagem perfeita pra vocês Agradecemos o carinho de todos vocês no nosso trabalho Tchau 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 Tchau